Oi, guria, tudo bem? Eu sou a Shirley, a guria da mochila amarela, e hoje eu vim trazer para vocês mais um unboxing da caixinha da Clutter Paper. Gente, ela chegou aqui em casa na sexta passada, da semana passada. Não consegui abrir ainda, vou abrir aqui junto com vocês. Geralmente eu pelo menos abro o lacre, mas hoje nem o lacre eu abri, tá? E essa caixinha é a caixinha de julho, ela foi postada no dia 19 de julho e chegou aqui em casa sexta passada. Eu coloco aqui embaixo depois quanto tempo levou, porque agora não vou fazer as fotos. Mas vamos ver o que vem, eu não tenho nem ideia. Spoiler, para quem não sabe ainda, spoiler não, deixa eu explicar. Eu cortei meus dois dedos no fim de semana, gente. Então, Hello Kitty está cuidando de mim neste momento, tá? Ai, que amor! Que amor! Gente, eu penso, penso, penso muito em parar de assinar a Clutter Paper, porque a maioria das coisas eu não fico, eu acabo vendendo na loja para vocês como desapego, mas assim, custo para mim não vale a pena, porque o que eu vendo, o valor que eu vendo lá na loja praticamente não paga caixa. É mais desapego mesmo. Mas todo mês eu fico, ai, mas tem uma coisa tão bonitinha que vem. E esse mês foi isso aqui, gente. Ai, eu achei tão fofo. É uma embalagem para a gente levar aqueles kits viagens, sabe? Como agora, quando julho, quando era verão, né, nos Estados Unidos, quando eles lançaram a caixa. Então, eles fizeram essa necessarzinha, mas dá para usar para guardar canetas também, ó. Tipo, as brushes servem certinho aqui e caneta maior também cabe, só vai ficar um pouquinho esticadinho, mas também cabe, tá? E eu tava super esperando essa bolsinha aqui. Eu adoro uma bolsinha, né, gente? Uma necessaire, essas coisas eu adoro, tá? Então, viu isso? Então, vamos às dashboards. A gente tem aqui a primeira em papel vegetal, esse papel é maravilhoso, bem grossinho, tá? Essa aqui se chama handwriting e ela tem uma citação toda inscrita em preto, como se fosse manuscrito. Deixa eu contar uma coisa legal para vocês sobre essa caixa. A Cloth & Paper tem um time de criação e geralmente eles pegam frases famosas, né, imagens, enfim, artes de outros lugares. Esse mês aqui eles quiseram homenagear a equipe de criação. Então, todas as frases e os textos são da equipe do time de criação da Cloth & Paper, que eu achei super legal, né? Uma ideia diferente. Essa aqui se chama Travel, isso. E aí tem um texto bem grande que eu não vou ler todo para vocês, né? Mas tem várias coisas legais escritas, tipo, se comprometer com o propósito em viajar é realmente engajar com o mundo ao seu redor. E é esse aqui quem fez, tem o nome das pessoas que criaram aquela dashboard, bem legal. Veio o insert de setembro do horizontal. Deixa eu mostrar para quem não conhece ainda. Olha que lindo. Ele é horizontal, só que em vez dele ter quatro desse lado e quatro desse lado, ele tem cinco desse lado. o sábado e domingo aqui, prioridades, lembrar, próxima semana e o calendário. Eu gosto que ele é dividido porque a gente pode fazer compromissos e tarefas em lados diferentes da página, tá? Depois a gente tem um... Deixa eu pegar um só para mostrar para vocês. Uma rotina diária, o itinerário diário. Ah, esse aqui vai quem viaja. Agora eu me lembro que eles falaram. Não sei se eu consegui tirar a gente sem amassar. Vou deixar aqui dentro. Mas eu vou explicando para vocês, tá? É um itinerário diário. Se tu for fazer uma viagem, se tu quiser planejar, né? Então, da manhã, das sete da manhã às nove da noite, tem um lugar para notas, tem um lugar para te marcar como vai estar o tempo, coisas para fazer e as refeições. Claro que tu pode usar isso aqui para qualquer planejamento diário. Não precisa ser de viagem, mas eles pensaram para a gente fazer em viagem, né? Que ajuda bastante a galera que precisa viajar, tá? E aí, depois, a gente tem aqui também uma lista de viagem, né? Para arrumar a mala. Então, essenciais, roupas. Tem bastante espaço para roupas. Banheiro, né? Que é itens de higiene, tecnologia, sapatos. Vou ter que abrir, gente. Não vai dar. Fico com dó de abrir para não amassar, mas... Geralmente, eu sou cuidadosa, né? Mas... Ó, do outro lado, a gente não tem o nome das categorias. Então, a gente pode criar o que quiser. Por exemplo, planner, né? No meu caso, que eu levo os planos na viagem. Ou itens específicos de trabalho. Pode colocar ali que tu precise levar, tá? Bem bonito. Vamos ver o que mais. Ai, eu estou achando essa caixa. Veio bastante coisa, né, gente? Olha só. Duas dashboards. Três inserts. Tipo, cada um deles deve ter umas dez folhas. Deixa eu ver aqui. Não disse. Mas deve ter umas dez folhas cada um, no mínimo, tá? E mais o de setembro aqui. E aí, agora, a gente vem com as coisinhas fofas. Olha só. Adesivos para tu colocar nos teus tubinhos. Então, por exemplo, lá. Deixa eu pegar aqui um de disco, só para mostrar para vocês. Digamos que aqui é creme, né? Hidratante. Eu vou colocar aqui o hidratante. Colar. E colocar na minha bolsinha de viagem. Então, elas mandaram esses adesivinhos aqui para a gente colar. Ó, vinte adesivos. Para a gente colar nas... Eles são transparentes, ó, gurias. Para a gente colar no rótulo do teu kitzinho viagem, né? E dá para usar mais de uma vez, ó. Porque tem dois de cada. Do shampoo e condicionador, pelo menos, tem dois. E da loção corporal também. Tá? Bem legal. Depois, a gente tem os basicões. Que a gente está acostumada. São os cards. Ó, temos... Plástico. Hoje as palavras estão sumindo. Plástico transparente, né? Meio mate. Aqui em papel fosco. Eu adoro esse. Eu acho lindo. Aqui a gente tem uma citação que se chama... O nome desse card é excepcional. Para criar algo excepcional, sua mente precisa estar focada nos pequenos detalhes. E daí eu não vou ler tudo, né, gurias? E esse aqui se chama tempo. Você ainda tem muito tempo para fazer... Você mesma ser aquilo que você deseja. E aí vai repetindo, tá? E temos... Page Flags. As cores bem diferentes, tá? Eles mandaram esse mês. Deixa eu ver se diz aqui as cores. Não diz as cores, gurias. Mas é a paleta número 1, tá? Tem um cinza bem gelo. Bem clarinho. A gente tem um cinza mais azuladinho, claro. E um cinza bem escuro, tá? Quase azul. Bem bonito. E mais esse kit aqui de notas autoadesivas. Que a gente chama de post-its, né? Mas são notas autoadesivas. Esse aqui é a paleta 1 também. Aqui diz as cores, ó. Angorá, mojito e cypress. Cypress? Cypress. Linda essa cor. Muito bonita. Gente, eu realmente, assim, não tenho ficado mais com as coisas. Não por falta de qualidade mesmo. Porque eu já tenho um monte. Só desses post-its. E olha que eu uso muito, tá? Eu uso bastante. Mas eu ainda tenho muitos. E eu não gosto de acumular, né? Então, tipo, certeza. Que isso aqui eu vou botar pra vocês na loja. O itinerário diário e a lista de viagem também. Esse aqui eu provavelmente vou ficar, que eu tô guardando eles. Estes dois vão pra loja. Esse aqui vai pra loja. E esse vai pra loja também. E esses aqui eu vou ficar. Então, vocês vão ter todas as suas opções lá na loja disponíveis, tá? No próximo lançamento. Se eu conseguir colocar antes na loja, eu aviso vocês lá pelo Insta, tá bom? Não esquece de deixar tua curtida, verificar se tu é inscrita no canal ou não. Um beijão e vejo vocês na próxima. Tchau!